Se tá no banco e assiste o pai jogar Esse é MC Rick, porra, tenta copiar Se tá no banco e assiste, ela tá com vergonha de fuder Acha brava me mamar Nós entramo pro abate e ela só quer beijar Pra hoje acontecer e quer até falar que ama Arreganha, 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 arreganha Vai tomar no copilão, arreganha, 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 arreganha Arreganha, arreganha, vai tomar no copilão Arreganha, 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 vai tomar no copilão Embraza a dona, você será que ela gostar Embraza a dona, você é que a dele ela adora O chupando o seu clitóris, ela chora Então toma, 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 toma Na bunda de piroca, ela toma, toma, toma Então vai na bunda de piroca Ela tá com vergonha de fuder Acha brava me mamar Nós entramo pro abate e ela só quer beijar Pra hoje acontecer e quer até falar que ama Arreganha, 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 vai tomar no copilão Vai tomar no copilão Embraza a dona, você será que ela gostar Embraza a dona, você é que a dele ela adora Usa o pano, usa o clitóris, ela jora Toma, 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 na bunda piroca Toma, 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 então vai na bunda piroca Toma, 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 então vai na bunda piroca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado